Hoje venho falar-vos de um tema que é a eutanásia, um tema fraturante na sociedade, que é transversal. A sociedade não está dividida entre a esquerda defensora da eutanásia e a direita contra a eutanásia, porque não é assim. Há pessoas de esquerda que estão também contra a eutanásia, do mesmo modo que há pessoas de direita que estão a favor da eutanásia. A eutanásia trata-se, por isso, de um assunto que é transversal à sociedade, mas é um assunto fraturante e quem traz estes assuntos fraturantes à discussão geralmente é a esquerda, a direita nunca o faz e daí essa aparente relação, que é só aparente. Seja como for, trata-se de um tema fraturante e eu nem sequer vou aqui tecer considerações. Se se trata de uma moeda de troca em relação a alguns temas do orçamento de Estado, não é isso que me importa. Importa-me apenas falar da questão em si da eutanásia. Ora bem, não podemos olhar para ela e achar que uns são umas autênticas bestas e os outros estão cobertos de razão, porque as coisas não se passam assim. E quando encaramos o problema dessa perspectiva, então já está tudo estragado porque nunca ninguém se vai entender. Eu sou contra a que se referendem os valores. A pátria, família e vida não se negociam e por isso também não são submetidos a votação, a escrutínio, a referendo. Bom, se não houver outro recurso, se todos os recursos tiverem gastos, então aí que remédio, se for essa a última tábua de salvação? Mas isso não invalida que não se apresentem razões, nem que seja para tentar convencer alguns que estejam indecisos, que não estejam o suficiente menos esclarecidos, que estejam presos apenas a chavões, geralmente ridicularizantes da outra parte. Então eu quero só começar por dizer o seguinte, não podemos cair na soberba de achar que o lado que defende a eutanásia não tem algumas razões, porque isto tem, efetivamente, há situações dramáticas, mas o que é que os defensores da eutanásia fazem? Exploram esses casos, querem mexer com a emoção das pessoas, tocam na emoção das pessoas para legitimarem essa sua posição. No fundo, estão a mostrar-nos uma árvore quando há toda uma floresta que devemos ver, e não é por aí que se deve conduzir as coisas. Por outro lado, os defensores da eutanásia ridicularizam aqueles que estão contra ela, dizendo que os nossos argumentos são do estilo, não matem os velhinhos, ou do outro sentimento bruto, insensível, que nos querem colar de nós não queremos dar liberdade às pessoas para decidirem. Não, não se trata disso. Trata-se de um modelo de sociedade, trata-se de um mundo e visão que nós não devemos aceitar, que é a sociedade egoísta, hedonista, individualista, da lei da selva, da lei do mais forte, da seleção natural, de que só o forte é que vai prevalecer e os frágeis estão cá a mais e são um transtorno para todos e são descartáveis. O mais forte vive, o mais forte tem direito à vida, o mais fraco, olha, ninguém vai cuidar de ti, estás a sofrer, pede para te dar uma injeção, morres. É muito mais fácil, não é isso que nós queremos. Essa ideia que querem colocar nas pessoas de que o corpo é meu, a vida é minha, faço o que quero, sou livre, é uma falsa ideia de liberdade. Isso é a saída fácil para uma sociedade que não quer preocupar-se com os seus idosos, com os seus doentes, com os seus acamados, com os seus sofredores, quando o que devemos, isso sim, é criar todos os meios e mecanismos para tornar a vida mais agradável e mais digna às pessoas que mais sofrem. É mais caro? É, claro que é. Dá mais trabalho? Claro, com certeza que dá. Mas a vida tem o direito de ser dignificada. E nós não temos o direito de apontar às pessoas saídas de desespero. Temos que lhes dar a esperança. E essa esperança custa dinheiro, custa tempo e custa sacrifício aos outros. Mas isso são sinais que temos de dar à sociedade que nos rodeia. Quando se está a abrir portas à eutanásia, está-se a consolidar uma sociedade onde impera a lei de mais forte, onde impera o total egoísmo, onde impera um irrealismo. Porque nós, nenhum de nós, decidiu se ou não nascer. Nenhum de nós cuidou da nossa própria subsistência enquanto era bebê, enquanto era criança, inclusivamente enquanto é adolescente. Nenhum de nós vive isolado do mundo e de modo autossuficiente. Todos dependemos uns dos outros. Por isso, não se deixem seduzir pela exploração do sentimentalismo, da emoção, de casos pontuais de pessoas que estão a sofrer, que realmente existem. Não devemos ser insensíveis a isso. Mas nunca se pode legislar a partir de casuísticas e abrir as portas àquilo que necessariamente e evidentemente vai ser uma cultura de morte, de destruição da sociedade, em que se vão começar a eutanasiar, e já se faz isso na Bélgica, na Holanda, em que se eutanasiam pessoas inconscientes, contra a sua vontade, pessoas que não podem nem conseguem defender-se, que se leva a convencer pessoas a que estão a ser um peso e um transtorno para a sua família. E isso é um retrocesso civilizacional. Isso é voltarmos à barbárie. Não contem com as pessoas de bom senso para essa luta. Não vamos por aí. Amanhã vai ser votada na Assembleia da República a lei de eutanásia. Que pena que não tenham posto o PNR na Assembleia da República. Que pena se agora estiverem arrependidos de não darem voz a quem fala com clareza, com coragem, com lucidez, sobre todos os temas que dizem respeito à nossa nação, à nossa sociedade. E já agora, erguam-se. Ergue-te na luta pela vida. Ergue-te na luta pela dignidade e contra a cultura de morte. Apoie ao PNR. Até à próxima, se Deus quiser.